E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Alex Moleta e este é o canal Mais Vídeo Mundo. Esta daqui é uma série sobre escrita criativa para criação de histórias em vários formatos. Essa série não vai interromper os nossos vídeos tutoriais do canal, pessoal. Essa série vai ser sempre postada às quintas-feiras e nós vamos manter a postagem dos conteúdos que vocês já estão acostumados a assistir aí. Eu nunca disse aqui no canal, mas a minha área de atuação é em dramaturgia e roteiro. Trabalho com audiovisual, mas eu também escrevo peças de teatro e roteiros para TV, cinema e internet. Já produzi roteiros para webséries, já produzi vários tipos de roteiro. E nós trouxemos aqui para vocês essa série sobre escrita criativa. Se você tem interesse em escrita criativa, escrever contos, literatura, teatro, romances, roteiro para audiovisual, esse é um conteúdo que vai agregar o seu conhecimento. Então vamos seguir aqui no episódio de hoje. Antes de escrever uma só palavra, tenho de elaborar minuciosamente o personagem na mente. Tenho de penetrar até o mais recôndito de sua alma. Parto sempre do indivíduo. A encenação, o conjunto dramático, tudo isso vem naturalmente e não me causa qualquer preocupação. Logo que eu esteja certo do indivíduo, em todos os seus aspectos da sua humanidade. Tenho de fixar também o seu exterior na minha mente. Até o último botão de sua blusa. Como anda, como se senta, seu comportamento, qual o som da sua voz. Esse é um pequeno depoimento do dramaturgo norueguês Henrik Ibsen, sobre o seu processo de criação. Se você por acaso não conhece a obra desse autor, vale ler algumas de suas peças. Casa de Bonecas, Pier Gint, Inimigo do Povo, Pato Selvagem, entre outras. Para quem gosta de dramaturgia e para quem procura uma escrita criativa, é imprescindível ler os clássicos. Ler os clássicos do teatro, da literatura, da poesia, assistir a filmes, assistir peças de teatro, espetáculos de dança, música e tudo mais. Você precisa conhecer as obras clássicas e também as obras modernas. Mas nós vamos falar sobre isso um pouco mais para frente. Agora, olha que interessante o que o autor diz. Antes de escrever uma só palavra, eu tenho de elaborar minuciosamente o personagem na minha mente. Tenho de penetrar até o mais recôndito de sua alma. Parto sempre do indivíduo. Se a gente partir do princípio de que não existe história sem personagem, a criação do personagem se torna um dos elementos mais importantes da sua escrita. Se fosse para eu dizer aqui, onde você pode começar a desenvolver a sua história, eu diria para você começar investigando quem é o seu personagem protagonista. Quem é essa pessoa? Comece a se perguntar e a procurar as respostas básicas. Quem é seu protagonista? O que ele faz? O que ele deseja? De onde vem e para onde vai? Qual é, por exemplo, o sentimento que seu personagem cultiva? É uma pessoa bondosa, raivosa ou rancorosa? Percebe que um sentimento pode lhe dar traços importantes da personalidade do seu personagem? Outra coisa, qual é o universo que ele pertence? O que impede esse personagem de conseguir o que deseja? Como o seu protagonista é fisicamente? O seu personagem vai mover a sua história para frente, vai agir e reagir. Vai interagir com outros personagens e vai cumprir uma trajetória. Vamos ver um exemplo do que eu estou dizendo aqui, analisando o personagem de uma das peças do autor Henrique Ibsen. A peça é inimigo do povo e o protagonista é o doutor Stockman, um médico sanitarista que quer denunciar problemas de contaminação nas águas da estância termal da cidade. Ele é funcionário da prefeitura, em que o seu irmão é o prefeito e não quer interditar a estância por conta de uma crise econômica que pode causar a cidade. O conflito está estabelecido e os personagens apresentados. Vamos ver direitinho aqui, quem é o personagem protagonista nesse caso? É o doutor Stockman, que é um médico com fortes princípios éticos. E o que ele faz e qual universo pertence? É um funcionário público, sanitarista e trabalha na gestão em cargo de confiança, cujo irmão é o prefeito da cidade. E o que esse personagem deseja? Bom, ele está determinado a impedir que a população se contamine com as águas da estância termal da cidade. E o que impede esse personagem de conseguir o que ele deseja? O seu próprio irmão, que como prefeito não quer interditar a estância termal da cidade por motivos obviamente econômicos. Podemos entender, do ponto de vista da criação, que personagem é aquela pessoa que age. Portanto, é uma das premissas básicas para se criar uma história, é a de que o seu personagem precisa agir, precisa tomar decisões difíceis para enfrentar ou fazer coisas que as pessoas normalmente pensariam duas vezes. Personagens precisam trazer humanidade, ter conflito, dúvidas, medo. Mas o seu personagem também não precisa ser uma máquina. Personagem precisa trazer humanidade, ter conflito, dúvidas, medo. O que diferencia ele dos demais é sempre a coragem. Mesmo com medo, ele age com o coração, ele encara os desafios. E coragem é isso, agir com o coração. Então, não crie um personagem totalmente destemido. Crie um personagem com medo, mas que ele vá lá e faça. Existem diversas maneiras de você começar a desenvolver a sua história. Mas se você tiver dificuldades em por onde começar, eu sugiro que você experimente começar pelo protagonista, pelo personagem principal da sua história. Investigar quem é esse seu protagonista vai te ajudar a descobrir outros elementos essenciais que a sua história precisa ter. Se você quiser mais conteúdos como esse, marque aqui nos comentários. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já retribua dando um like aqui embaixo. Compartilhe com os amigos. E se não é inscrito, se inscreva. E não esqueça de ativar o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. Então é isso, pessoal. Por hoje, ficamos por aqui. E nos vemos no próximo episódio de Escrita Criativa. Valeu! E aí E aí E aí E aí